Olá amigos, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez ao canal do Nilton. No vídeo de hoje vamos falar de mercado de transferência, algumas definições, vamos falar de João Félix, de Mateus Fernandes, de Kuduan, enfim, um leque de jogadores que estão à beira de se transferir, onde estão confirmados novos clubes. Mas antes de começar, pedir-vos aquela ajuda extremamente importante, subscreve o canal e deixem o vosso like. Vamos começar o vídeo falando do João Félix. Normalmente temos terminado os vídeos falando do João Félix. Já é jogador do Chelsea, o jogador internacional português já foi apresentado, finalmente o jogador resolve a sua vida em relação ao Atlético de Madrid, uma situação que arrastava há alguns anos, jogador em conflito com Simeone, com a direção do Atlético de Madrid, a ser odiado pelos adeptos. Enfim, João Félix vai ter cabeça, calma, tranquilidade para continuar a evoluir, continuar a crescer no panorama internacional e mostrar todas as condições que ele tem como jogador profissional. O João Félix vai assinar um contrato de seis anos com o Chelsea. O Chelsea vai pagar ao Atlético de Madrid 50 milhões de euros, mais 10 milhões em bônus. O João Félix, na apresentação, mostrou toda a sua felicidade. Diz que já estava cansado de ser emprestado, que não podia estar mais feliz por estar no melhor sítio para jogar futebol. Ele diz que ama o Chelsea, que toda a gente sabe a sua passagem pelo Chelsea. Não foi assim tão brilhante, foi razoável, deixou a porta aberta, por isso confirma-se mais uma vez o regresso do João Félix ao Chelsea. Mateus Fernandes, o internacional de 21 do Sporting, que fez uma excelente época no Estoril e que contava para o Rubem Mourinho, vai ser jogador do Southampton. O Sporting não resistiu aos milhões da equipe inglesa. Mateus Fernandes já foi apresentado como jogador do Southampton. O valor da transferência está nos 15 milhões de euros, mais 5 milhões em bônus e o Sporting vai ter 10% numa futura transferência. Era um jogador que o Rubem Mourinho contava. O Rubem Mourinho falou disso na conferência da imprensa. Disse que foi com muita pena, mas as decisões tinham que ser tomadas. Foi tomada em conjunto. Todos acharam que seria melhor para o jogador e nesse caso não há nada a fazer. O Mateus Fernandes será jogador do Southampton nos próximos 5 anos. Mais uma novela do Sporting. Vitor Roque, que todos diziam que já estava quase garantido no Sporting, afinal vai jogar no Betis de Sevilha. O jogador e o Barcelona decidiram continuar em Espanha. O Barcelona já não quer vender. Vai emprestá-lo ao Betis para ver mais uma vez a evolução do jogador. O Sporting apresentou uma proposta de 20 milhões mais 10 milhões em bônus. Mais uma vez bate com os burros na água. A equipa do Sporting não consegue resolver o problema do avançado. A prioridade, diz a comunicação social, é o Leonitis do Panathinaik. O Sporting continua no mercado à procura de outras soluções. Já se fala-se na solução A, seleção B, seleção C. Enfim, estamos a caminhar rapidamente para o fecho do mercado e o Sporting não consegue resolver o problema do avançado tão pedido por Ruba Mourinho. O Max Araújo deve chegar a Lisboa ainda hoje. O jogador extremo mexicano se o de México ontem. Por isso acredito que estará em Lisboa este manhã e deve fazer os exames médicos para ser apresentado como jogador do Sporting. Uma contratação extremamente importante para a equipa do Ruba Mourinho. No lado esquerdo só conta com o Nuno e Ruba Mourinho tem destacado a necessidade de ter outro jogador para concorrer nesta posição. É um jogador de grande qualidade que tem feito jogos sem parar. O jogador já não tem férias há praticamente dois anos e o Ruba Mourinho vai ter a necessidade de gerir o Max Araújo nesse aspecto. Mas o jogador pode vir a acrescentar algo de muito positivo à equipa do Sporting. João Cancelo está em vias de se transferir para Al-Rilay. O jogador não consegue atingir o seu principal objetivo, que era continuar ao serviço do Barcelona. O jogador oferece anualmente 14 milhões de euros. O Barcelona não tem condições de conseguir pagar este salário. O João Cancelo já tinha baixado o salário para poder jogar no Barcelona na época anterior. Neste momento o jogador não está disponível para baixar novamente o salário e parece difícil o João Cancelo continuar ao serviço do Barcelona. O Al-Rilay de Jorge Jesus está interessado. O dinheiro não é problema. Por isso só depende do João Cancelo se quer jogar na Arábia Saudita. O Guardiola diz que ele é jogador do Manchester City, que conta com ele. Por isso as portas estão abertas para João Cancelo fazer mais uma época ao serviço do Manchester City. Falando de Manchester, neste caso vamos falar do Manchester United, que está a fazer todos os possíveis para conseguir o Gart. A última proposta está agora relacionada com o empréstimo com obrigatório de compra no final da época. O Paris Saint-Germain pede 60 milhões de euros pelo passo do jogador, mas o Manchester acha que é muito dinheiro e que não está disponível para gastar tanto dinheiro. O Eriksen, o Internacional de Marquês, está de porta de saída do Manchester United. O Manchester já colocou o jogador na lista dos transferíveis e parece que o Ajax está interessado no Internacional de Marquês e o Manchester United só pede 5 milhões de euros pelo passo do jogador. Um valor risonho para um grande jogador, um craque, mas que Ten Hag não conta para a época que acabou de começar. Godon One pode estar de regresso ao Manchester City. O jogador já falou com os dirigentes do Barcelona. Diz que não quer continuar, que está disponível para sair a custo zero. O Barcelona também parece que já aceitou as condições do jogador e que Guardiola já descancarou as portas do regresso do Godon ao Manchester City. Situação que deve acontecer nas próximas horas. Um regresso normal do jogador que deixou uma marca na equipa do Manchester City. Um excelente profissional, jogador adorado por Guardiola, que deve regressar a uma casa que conhece bem. O custo da transferência será zero, como já referi. Para terminar o vídeo, vamos falar do Neres, que já foi apresentado como jogador do Nápoles. O internacional brasileiro que manifestou o desejo de sair do Benfica em virtude de não sentir que isso era uma aposta séria de Roger Smith. O jogador vinha com alguma desconfiança as opções táticas do treinador e sentiu que Conte oferecia-lhe mais condições para poder ser titular, abrirá as portas da seleção do Brasil. É um jogador de grande qualidade, que o Benfica vai sentir necessidade de ir ao mercado para tentar contratar um jogador nessas condições. Isto é extremamente difícil. É um jogador que normalmente custa muito dinheiro. Uma clausa de 100 milhões para a venda do jogador faz o negócio com o Nápoles no valor de 30 milhões de euros. Não se pode dizer que seja um mau negócio. 30 milhões é sempre 30 milhões, mas é um jogador que com certeza vai fazer falta. A equipa do Benfica. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esquecem, subscrevem e deixem o vosso like. Forte abraço. A gente se vê no próximo vídeo.